Esse nenenzinho tão bonito Estou com vontade de pegar E de lhe fazer tanto carinho E fazer sorrir e lhe abraçar Muito atraente essa criança Chora doidado, mas é bom Pois joga pra fora toda dor E transmite tanto, tanto amor Esse nenenzinho é um 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 amor Sempre chupa o dedo da mão E por vezes o dedão do pé Sua pele é muito macia Seu cabelo tão fofinho é Curte sempre coisas coloridas E a mamadeira pra mamar Ouve o santo, belo, chique, chique Viva sem colher e se espichar Esse nenenzinho é um amor 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 Tudo em sua vida é novidade Sabe entender e se expressar Seu sorriso é de dar inveja E tem sinceridade no olhar Sua pele é de dar inveja Suga o mamá de sua mãe Chupa bico pra se acalmar Quando sente dores e tristeza Abre sua boca pra chorar Abre sua boca pra chorar Abre sua boca pra chorar E dá uma calma Queina seben benzina Abre sua boca Ouve a tua cama O que é isso?